Eu me chamo Francisco Rola da Silva, Francisco Rola da Silva, da Silva por parte de minha mãe e Rola por parte de meu pai. Eu quero aqui falar o seguinte, é que eu sou de Sobral, no Ceará, no interiorzinho, lá do Cearazinho, nasci lá em Sobral e moro lá, estou aqui de direto em Sobral. E quero falar para você aqui, internauta, que eu vou falar um fato aqui que aconteceu comigo. Eu sou pobre e não tenho estudo não, sabe? Eu estudei pouco, não estudei quase nada. Só fiz ali a... eu sou analfabeto velho e é funcional, sabe? Eu mal leio, mal leio uma coisa. Mas é o seguinte, como eu sou um cara muito bonito e lá em Sobral, quando eu tinha 18 anos de idade, vou contar aqui meu caso, vou contar meu caso. Eu estava lá em Sobral com 18 anos de idade, aí eu conheci uma menina muito bonitinha e muito rica. Aí eu comecei a namorar com essa menina, sabe? Namorei, namorei, namorei muito. E ela é louca por mim, né? Porque eu sou muito bonito, né? Aí ela ficou toda por mim, mesmo sendo pobre. Aí foi aquele namoro e os pais dela, o pai dela era um cara muito safado, sabe? E não queria o meu namoro não, com ela não, esse safado. Aí, só porque eu sou pobre, como se pobre fosse uma doença, né? Pois é, aí eu fui assim, aí eu namorava essa menina, meu amigo internauta. Aí eu amava essa menina, namorava direitinho. Aí é o seguinte, aí quando foi um dia, ela é louca pra se casar comigo, e eu tinha arranjado um emprego velho lá na prefeitura de Sobral. Aí eu ganhava lá salário mínimo. O prefeito foi lá e arranjou pra mim, sabe? Um emprego velho lá no Ceará, lá em Sobral. Aí eu trabalhava na prefeitura. Eu limpava, eu era gari, ficava limpando o lixo nas avenidas lá em Sobral, no Arco, na Igreja da Sé, na Igreja do Menino Deus. Eu ficava passando a façura ali na Praça de São João. Eu limpava tudo lá em Sobral. Ganhava só salário mínimo por mês, muito pobre. Eu morava lá perto do Rio Acaraú, depois da ponte. Aí a minha namorada, o nome dela era Roberta. Aí a Roberta foi doida pra se casar comigo, porque eu sou um cara muito bonito, mas apesar de ser pobre, aí ela doida pra se casar comigo, pediu pra que eu fosse falar com o pai dela sobre o casamento, que eu queria casar. E eu tinha medo, porque ele não queria, eu me namoro com ela. Porque ele era rico, e a filha, ele queria que a filha se namorasse e se casasse com um homem muito rico, né? Aí eu fui assim, eu fui, eu disse, não, não vou não, não vou não, Roberta. Eu não vou não, senão seu pai vai ficar, vai me bater, ele tem errado em mim. E ela insistia, sabe, pra que eu fosse lá falar com o pai dela, pra ver se ele deixava a filha se casar comigo, né? Aí eu disse, eu não vou não, não vou não, porque eu só ganho salário mínimo. Eu só ganho salário mínimo, não vai dar pra casar não. E seu pai vai ficar, vai me bater, quando eu disser pra ele que ganho salário mínimo. E ela, não, mas vai lá, vai lá. E ela pedindo, insistindo, pra que eu fosse. Aí eu criei coragem e fui. Fui lá falar com ele. E ela conversou com ele antes, dizendo que eu queria falar com ele, né? Aí eu fui. Só que ela não entrou, não. Ela ficou do lado de fora da casa. Lá na casa onde ela morava. Ela morava numa casa, sabe? Uma casa bem grande, bonitona. É uma casa de gente rica, né? E aí eu fui lá, assim, com nervoso, com medo. Mas fui lá. E ela, de tanto ela insistir, eu fui lá. Aí ela ficou na entrada da casa. Ela não chegou a entrar na casa, não. Ficou na entrada, né? Esperando por mim. Esperando que eu conversasse com o pai dela. Aí eu entrei na casa. E o pai dela tava lá, com aquela cara feia, sabe? Olhando assim pra mim, de uma forma desprezível. Só porque eu sou pobre. Aí ele tava se olhando pra mim. Aí eu fui lá. Aí eu cheguei assim, conversei com ele, né? Aí também a mulher dele tava lá, pergando a mulher dele. Só com a cara feia pra mim também, né? Porque como se eu fosse uma pessoa, como se fosse uma doença, né? Só porque eu sou pobre. E o que é interessante, cara, internauta, é que eles dizem que são cristãos. Ora, cristão. Jesus Cristo era muito mais pobre do que eu. Não tinha nem jumento. Jesus Cristo não tinha. Pegava jumento dos outros. Tá tudo lá na Bíblia. Pois é. Aí eu falei assim pra ele, né? Que eu era... Eu falei a verdade, né? Que eu era pobre. Mas eu era um cara trabalhador, que eu trabalhava na prefeitura e que eu ganhava um salário mínimo por mês. Aí quando eu disse isso, internauta, que eu ganhava um salário mínimo por mês, o homem virou uma fera. Queria até me bater, se não fosse a mulher dele. Aí ele foi assim, apontou o dedo assim na minha cara. Na minha cara, assim, o dedo. Com raiva. O homem tava espumando de raiva. Aí disse assim, olha rapaz. Olha aqui, rapaz. Olha aqui. Você vem aqui só pra encher meu saco. Você vem só pra encher meu saco aqui, rapaz. Você vem só pra encher meu saco, né? Como é que você tem coragem de vir aqui, rapaz? Dizer que quer se casar com a minha filha? Com a minha filha, rapaz? Se você não tem dinheiro, rapaz. Se você trabalha e ganha só um salário mínimo por mês, rapaz. Aí eu disse a ele, calma aí, meu senhor. O que é isso, meu senhor? Eu estou... O que é isso, meu senhor? Eu sou um trabalhador, eu sou honesto. Ele disse que eu quero saber de porra de honesto. Não, rapaz. Eu não quero saber se você é honesto. Não, rapaz. Eu quero saber se você tem dinheiro pra alimentar minha filha, rapaz. Minha filha tem tudo aqui em casa, rapaz. Desde criança, desde o beijo, rapaz. Eu dou tudo de bom pra ela. Tudo de bom que eu dou pra ela, rapaz. Ela tem tudo, rapaz. E você não tem nada, rapaz. Como é que você quer tirar minha filha desse conforto aqui pra levar minha filha pra uma vida miserável, rapaz? Onde já se viu isso, rapaz? O cara querer se casar com um salário mínimo por mês, rapaz? Um salário mínimo não dá pra nada, não. Eu disse, calma aí, meu senhor. Calma aí, meu senhor. E ele, calma aí, é uma porra. Vai embora daqui. Sai daqui. Não quer saber de mais nada, não, rapaz. Vai embora. Você ganha salário mínimo, rapaz. Fique sabendo uma coisa, ó. Salário mínimo, meu amigo, velho. Esse dinheiro que você ganha por mês aí lá na prefeitura, isso aí não dá nem pra comprar, meu amigo, velho. O papel higiênico pra minha filha, viu? Nem o seu salário. O salário mínimo não dá pra comprar nem o papel higiênico por mês pra minha filha, viu? Vai embora. Aí eu, calma aí, calma aí, eu saí, sabe? Acabado. Acabado. Aquilo me deixou muito triste. Cheguei lá embaixo, tava desci lá os degraus da casa e a minha namorada tava lá. Aí ela olhou assim pra mim, né? Doida pra saber o que que havia acontecido. Aí eu disse, ela olhou assim pra mim e disse, E aí, meu amor? O que que o papai disse? E eu não disse nada pra ela, sabe? Eu só olhei assim pra ela, da cabeça aos pés assim e disse, Sua cagona!